Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Baraka e hoje galera estamos aqui pra falar da nossa nova parceira Gamers Nation Shop Eu estou aqui pra divulgar pra você que a Gamers Nation Shop hoje está dando mouse totalmente grátis aí Pra quem for lá agora só vai pagar o frete, beleza? O mouse é um mouse mecânico aí, conta com 7 botões e 5.500 dpi Eu recomendo muito essa loja, muito confiável, então pode ir lá, o link vai ser o primeiro link na descrição Corre lá, pega o seu mouse grátis totalmente aí ó, um dos melhores mouses games aí mecânicos, beleza? Então aproveita e tamo junto Mano vai cair nego e firme aqui mano, tem nego e firme aqui mano Eu caí, cai um monte de louco aqui mano, eu falo sozinho Minha, minha já ia jogar, tá ligado? Aí vai lanchir com a atualização aqui de 623 metros tem tiro, tiro, tiro tem que me pagar, acho que eu vou ficar divulgando é aqui em cima, acho, é aqui em cima é em cima, ai pulou, pulou mano, eu acertei esse cara no ar, você pira? vai na live lá pra você ver, mano eu acertei no ar, velho esse boné só vende na loja X2 então você tá divulgando aí você vai ter que me pagar, você vai ter que me pagar, X2 pra ficar divulgando aqui, velho compra da loja X2 é uns 50% de crédito porque a testa aí é difícil tem que tem que encomendar peraí que eu vou botar o X2 aqui, peraí não, 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 não dá bando logo nesse tem cara na sua loja ó, tem cara lá na frente, lá nos prédios alô, tá meio o frete agora é grátis é, o frete agora é grátis mano, tem cara pra cá galera, vamos ficar esperto aqui vocês tão me ouvindo aí? tá não, tô sim também o baraco aqui é me multado ó, quem já não faz um ar pro baraco? condomínio? dá, dá aí o baraco mano, nem chamou gente mandou tu ver não existir mano é dentro do pedido, dentro do pedido taca o pokebola pokebola, pokebola taca o pokebola mas eu não sei se tá em cima ou tá em baixo tá em cima, tá em cima ó, fechou a porta, ele fechou a porta ele correu e fechou a porta acho que tá no telhado taca a bomba lá no telhado Peguei um, tem outro lá em cima, tem outro lá em cima Calma aí, tô subindo, tô subindo Lá no telhado tem também Lá no telhado tem também Mano, tem um capacete, mano, agora que eu vi eu tô sem capacete até agora, velho Eu falei, cara Já mataram, pô, só tem a caixinha dele aqui Será? No telhado? É, pô Tire, 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 passe, tem cara fora do prédio, rushando a gente Tem aqui embaixo, aqui embaixo Tô com três armas Não, tô com duas só, não peguei pistola agora não Não, pistola aqui só pra Ajuda demais, como não ajuda muito Você acaba a bala de uma arma, você puxa a outra, você acaba a outra, você puxa a pistola Tem que acabar, então Olha a produção, noob spray, tamo junto, mano Olha a produção, noob spray, tamo junto, mano Aqui tem que acabar Mano, o cara tá andando em volta do prédio aqui, mano Mano, o cara tá andando em volta do prédio aqui, mano Eu acertei um estiro nele Onde que ele tá? Posição, qual posição que ele foi agora? Não, não sei, faz Ali, 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 ó 85 Direção, mano Matei, matei Boa, garoto, ele tava, ele tava no prédio? Hum, ele tava no outro prédio do lado Eu pulei do prédio agora, eu não tomei dor, mano Ele não caiu direto Beleza, 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 vou finalizar Ele tá em cima ou tá em qual andar? Não, já finalizei ele Ah, beleza, então, de boa, de boa Só a beira, só a beira, tá tranquilo Tranquilidade Eu quero pegar uma pistola, velho, pra poder levar Não, mano, vou dropar aqui Ahn? É o quê? Tão precisando você, missão 766? Tem um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui Tem outro cara vindo lá, tem outro cara vindo lá, tem outro cara vindo lá 15, 15, 15, 15 3, 5, 5 Entrou no prédio, entrou no prédio, entrou no prédio Ele entrou no prédio Trapa 2 isso aqui, ó Boa Matei, matei Trapa 2, alguém tá precisando Eu vou aí pegar, eu vou aí pegar, relax Eu, 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 calma aí Pode pegar, cara, pode pegar, relax Meu capa, meu capa tá novo, se você tiver Que isso aí, mano? Ah, se quiser Não, tinha um cara aqui, caiu o Federno Caraca, tá muito bonito, velho O jogo tá bom de jogar, mano, tá não? Faltou E tá bonito pra caraca, mano Tá liso, hein? Dá pra aumentar o HUD agora Olha a minha capa aqui, doido O brilho dela é muito foda O bagulho, bagulho de arrumar o HUD é muito bom, velho Na moral, passou da hora, deixa eu colocar isso, velho O botão era, o botão era mó pequenininho, velho Alguém não tem sniper aí? Eu tô com 8x aqui, se quiser, eu drogo Não, não tem sniper não, mano Não sei isso Alguém? Opa, tira o enemy, tira o enemy de longe Tira o enemy de longe Mano, acho que ela dá um montão, então Acho que é lá da montanha, lá de cima, lá Não sei da onde? Não sei da onde? Não sei da onde? Tem que ver as costas, tem que ver as costas, cuidado Tem que ver as costas, cuidado Escorreu pra onde? Nossa, tá com o recorde, caralho Oi? Eles correram pra onde? Muito jogo, Gabriel, tô falando que não serve pro jogo O recorde da arma tá forte, né, velho? Aham E aí, meus queridos? E aí, moleque doido Mano, eles foram pras casinhas aqui, é isso? Eles foram pras casinhas aqui? Qual é a impressão minha? É, eu acho que eles meteram o pé, cara Eu acho que eles montaram no carro e meteram o pé de novo Ah sim, tô ali, tô ali Tô onde, tô onde? Aqui, aqui, passou Aqui, na casinha Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais dentro da casa Dentro da casa Tem mais um monte, tem mais um monte Nossa, o recolho, nossa O recolho das armas tá muito forte, viado Tem muita gente aqui dentro Sai daí, sai daí, mano Sai daí, mano Tá que bom, não entra Entra não, entra não, entra não Não entra, não entra Nossa, o que recolho é isso? É uma tarota Mano, o recolho das armas tá forte, viado Tá maluco, velho Pô, tá mais rápido pra ataca a bomba, né? Nossa, o jogo tá bom O jogo tá bom de trocar tiro Não, o DP é uma metralhadora, pô Não sabe o que é uma DP, não, filho? A metralhadora zona é tipo um rambão, velho Não Ela tem tipo Ela tem tipo um bagunho em cima, velho Caraca, mano Eu tenho que ver eu atirando no cara, meu Eu apertezi o cara Uai, eu fui dar uma rajada Fui dar uma rajada no cara Fui dar uma rajada no cara aqui Qual é que eu acertei o telhado da casa? Dá uma rajada na parede aí, raro Vou dar uma rajada na parede aqui pra vocês verem Tá rajada na parede, ó Olha isso Olha isso Olha na live Olha na live como é que tá o recuo das armas agora Isso é a arma que tem menos recuo possível O que é isso, cara? O que é isso, cara? O squad todo, o squad todo, o squad todo, o squad todo Já foi um O squad todo aí Deu bem um Ah, você não tá dando não, viado Tem mais, tem mais, tem mais Tem que ser só o toquinho agora Só o toquinho Nossa Só um tiro mesmo Ah é, tomei Será que dá pra pegar o dedo mais não, mano? Dá nada Dá nada Nem com o botãozinho dá Nem de perto, tá ligado? Mano, tem mais cara lá, mano Tem mais cara lá, mano Tem mais cara lá, mano 125 Tá atirando aqui Tem um aqui também, cara Aqui atrás, ó Um 345 Alô? Mano, tem cara aí, cuidado, mano Ele me acertou Ele tá no meio desse mato aí, ó Ah, tá vendo Ah, tá vendo, tá vendo Fala que é bot agora Que tem bot no jogo, velho Mano, até agora eu encontro nem um bot nessa partida E é o tanto de tiro que nós já trocamos, velho Eu acho que é... O que eu matei que é o FD Boa, mano, boa O bagulho tá full player, viado Que isso, velho Nossa, tá muito top de jogar jogo, velho Troca de tiro tá massa Quero, dá Ô, baraca Eu apareci de novo Passa cal, passa cal 35, 35 Ai, me deitaram, me deitaram 35 Me deitaram, me deitaram, me deitaram, me deitaram Me deitaram, me deitaram, me deitaram Taca smoke, taca smoke, taca smoke Faz smoke, faz smoke, faz smoke, velho Tão muito bom Pô, mata esses caras aí, mano Vou levantar o cara aqui Vem pra cá, baraca Vem pra cá, baraca Vem pra cá, baraca Vem, atira Vai, levanta ele, levanta ele, levanta ele Atira nos caras, atira nos caras Atira nos caras Atira nos caras, velho Atira nos caras, velho Atira nos caras, deixa os caras me matar não Deixa os caras me finalizar não Fala pra eles atirar aí, ô, baraca Eles tão lá naquele esquipinho lá, no esquipinho lá, ó Tá acertando, tá dando tiro aí, tá dando tiro aí Maru com a varana aí É Bolt, é Bolt, é o Kleber Tá bem do lado da escada É o Kleber, mano É o Cleitinho, é o Cleitinho Sai daí Ai, tomando de novo, mano Que isso O cara é bom de mira, viado É lá da escada do esquipinho Lá na escada do esquipinho lá, pô Lá no repórter lá, ó Minha atualização aqui chama só 600 mega só Só isso, né? Só, só Só, pô Só, pô Só, pô Só, pô Já vou ler a doação, galera Pera aí que eu já vou ler a doação Tá Mano, ele correu Ele correu Ele correu Correu, correu Vamos ruxar nele aqui, pô Pelo, pelo negativo aqui, ó Vai debochando Vai debochando Tô me empurando, velho Ih, tô dando tiro nele Tô dando tiro nele pras costas Tô dando tiro nele pras costas Tô dando tiro nele pras costas Hum, caraca A capa tá muito foda, velho 1, 2, 0 120 tem cara 120 tem player É uma fumaceira Mano, será que mataram ele, velho? Mataram ele Olha o loot aqui, ó Tem loot aqui morto aqui, ó Será que é ele? Mano, será que é ele, velho? Pode deixar ele te mover Agora vai e tira Tem um cara lá em cima do morro Onde que o baraco falou 120 Tem, 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 tem Vamos pegar 6, vamos pegar 6 O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Bira minha frente de vídeo Vermelho Tomou um capa Nossa, um só, velho Um, um, um capa só já era Você tava miado, porra Será que era o mesmo? Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Oh, as trocas de tiro tá gostosa aqui agora nesse jogo, velho O baraco é muito baloso É louco Matei mais um na casinha lá, ó 140 140 Agora só falta só 650 550 Só pra baixar Mano, vamos lá Eu quero o sniper daquele cara ali, vamos lá Ih, vai morrer pro gás Ih, ele vai morrer pro gás Morreu Fechou longe Tem um blake na minha frente, tem um blake, olha lá lá Que direção, pô, direção Entrou na casa lá, cê de 40 Ele foi pro gás tentar salvar o outro, ele foi pro gás tentar salvar o outro Tô tomando de outros, tô tomando de outros, tô tomando de outros, mano 1,95, 1,95, 1,95 Eu tô safe, eu tô safe, dá pra levantar Eu tô safe, eu tô safe Fica parado, fica parado Fica parado Calma, calma, encosta na árvore, encosta na árvore Aí, vai, levanta, levanta, levanta Meu amigo, que treta, velho Que isso, viado Fica parado, viado A gente tem um capa Beleza, beleza Matei, matei O cara arrancou meu capacete, o cara arrancou meu capacete, velho Eu preciso de... eu preciso de dutear, velho Chega aqui, chega aqui, pra ver se o cara tem algum... Calma, 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 calma É, o TIS tá... tá longe, hein, velho Ah, vamos pegar seis, cara, vamos pegar seis, 40 segundos Vambora, velho Mano, deixa eu só passar um bagulho aqui, velho, porque senão vai dar ruim Nossa, mano, eu não tenho kit, mano, eu não tenho kit pra passar, velho Eu tô sem capacete, hein Tem bandagem, quer? Não, bandagem eu tenho, mano Acabei de ver que as portas estão quebrando agora Mano, vamos correr lá pro... Vamos correr lá pra safe, mano Vambora, bora, bora, bora Puxa, ruxa, ruxa Fala o número três pegar o carro ali, o baraco Aonde? Deixa que eu pego, então não vai... Tem um carro aqui O cara aqui tem um capa a dois baraco, mas tá meio gasto Mano, dá pra pegar não, mano, 15 segundos, velho Vamos ruxar safe, senão... hein, não, é morrer, velho, senão pegar carro Tem que ter um carro Ô, carro aí, ô, carro aí, ó Um 190 ali, ó, na casinha Um chevette aí, não é? Não, já achei um carro aqui, ó Não é, não Mano, vem correndo e busca nós Corre, Gabriel, corre Ah, tem um Jeep aqui, tem um Jeep aqui em mim Vem, 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 vem Tem gente, com o carro já Aí, vem, 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 busca nós, busca nós, Gabriel Busca nós, Gabriel, busca nós, Gabriel Vem, galera, vem, 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 vem Rápido, rápido, o carro já tá vindo Ô, baralho, que tu precisar de kit? Tô passando bandagem aqui, mano Tô passando bandagem aqui, mano Tô passando bandagem aqui, mano Oi, ô, maluque Mano, corre, mano Aí, para aí pra não encurar, para aqui, mano Na montanha, na montanha Pega um cover aí Mano, que treta que tá dando essa partida aqui, hein, velho Mano, meu corretor tá fudendo Eu aqui, mano Mano, tinha um cara vindo lá de 80 lá, viu Fica esperto Né, dá mole, não Caraca, o jogo tá muito foda, velho Ô, cara, não, cara, não 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 2, 3, 2, 2, 3 Derrubei um Não caiu direto Já finalizei, já finalizei Em cima da casa, velho Os amigos dele devem estar lá também É, 3, 2, 5 lá Fica de olho aí, velho A gente não tá na posição boa, mano Eu tô no meio da safe, velho Vai dar uma merda, aqui não custa nada Os caras já me derrubaram duas vezes nessa partida, mano Eu tô sem capacete, viado Agora que eu lembrei Eu vou ficar deitado aqui, moral mesmo Tomar um capa aqui Eu vou direto pro Jubileu Vou direto pro Brás de Jubileu Pra jogar aqui agora tem que ser bom, porque tá com recordo, caralho E o Bullet Dropzão? Ainda tem isso, né Que vontade de mijar, velho Ligamento devagarzinho, galera Opa, opa, tiro, tiro Da onde? Não sei Acho que eu tenho barulho Mano, é essa cidade que tem cara ainda Vai vir cara dessa cidade que ainda Fica num cara na janela ali, mas não Eu também, se pô Tá 3, 3, 3, 5 Eu pensei que era também Tô preocupado com alguém vir nessa cidade Que pegar a gente pelas costas, velho Na moral mesmo É, foda Bora esperar então, bora esperar Acho 45 segundos Na beira da safe, velho Vamos ficar de olho na cidade aí, velho Eita, porra, não vou acarregar esse bagulho Na moral mesmo Falta Falta mais de 500 mega Liga, viado Aperta aí, velho A internet é lenta, Xiu? Tá lenta esses dias aqui, velho Tá chovendo aqui, sei lá que porra O que tá acontecendo aqui Tá mó lenta aqui Você viu que ontem Ontem eu fui, ontem de ontem Eu caí da partida lá Vou ver se consigo logar Agora, mano Tira ali na frente Tira onde? Tira onde? Bora lá, bora seguir Bora seguir, bora seguir Bora seguir, para atividade Para atividade Bora, 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 bora Avança, avança, avança Opa Ah não, achei que era essa cara Caralho, eu confundi um carro com uma pedra, viado Que isso? A maconha é o bicho, doido Bora ficar por aqui mesmo, velho Então a gente vai ficar no meio da safe Calma, a gente vai ficar por aqui Estou bolsando um pouquinho para frente Para não pegar a visão daquelas casas ali, mano Aqui é negativo para eles, ó Vem cá, tem uma pedra Ô, ô Quem tá com a bomba? Que isso? Foi aqui atrás, hein Olha atrás, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Acho que foi o número 3 que eu tô com a bomba Os caras tão falando pra eu Abaixar a versão antiga e atualizando, tá ligado? Funciona também A minha eu fiz assim A minha foi a versão antiga e eu atualizei e funcionou Mano, aquele carro ali não é spawn Vai ter cara na torre aqui, ó Vai ter cara nessa torre de energia aqui na frente Pode ficar esperto aí Vai ter cara na torre de energia, mano Vai ter cara aqui na torre de energia Já abre o olho aí, velho Certeza Mas ele aparece dentro do jogo Aham Deve ser lá naquele chipim lá, velho Não, mano Aí você vai baixar a versão antiga Na hora que você abrir o jogo Ela vai... Ah, o cara lá Ali, ali, ali O cara pulou que nem um sapo agora Samba, filho, samba Ó, o carro, o carro, o carro Ó, o carro vem no sentamentozinho aqui, ó Calma, 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 calma Calma, calma, calma Nossa, com recluta Muito difícil acertar agora Por causa do bullet drop, velho Saiu do carro, saiu do carro Acertei, eu vou assistir Explode, explode tudo Explode tudo, explode tudo Calma Olha lá o cara vindo no galpão lá, ó 170 Tá me vendo? Tá mirando, tá mirando, tá mirando Derrubei um Não caiu direto Deve ter mais, deve ter mais Alguém fica de olho no skipim Alguém fica de olho no skipim lá Tá tomando, tá tomando, tá tomando Baixa, 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 baixa É lá no skipim, lá no skipim Tomou no skipim Ali, ó, na torre 240, na torre Nossa, caiu Me levanta aí, alguém Derrubei ele Me levanta, alguém Tô levantando, tô levantando, tô levantando Para de empurrar, mano Fala pros caras pararem de empurrar aí, barata Empurra não, galera Fica afastado um do outro aí O cara da torre caiu Isso, dando tiro, dando tiro aqui Dando tiro aqui 245, 245 240 Eles tão no gás, eles tão no gás Eles tão fodidos Vão ter que correr agora Prepara pra matar eles Prepara pra matar eles Da esquerda, da esquerda também Da esquerda também Deita, deita, deita O cara tá no gás lá O cara tá no gás lá Já foi Ai, quem tá no gás sou eu Quem tá no gás sou eu Sai, trava não, porra Sai Mano, eu vou montar quem tá com o retorno aí, viu Sai, vai, mano Deixa eu ver quem tá com o retorno aqui no Discord Que eu vou montar, peraí Dodd, eu vou montar você, mano Arruma o retorno aí, por favor, véi Ai, cai, cai, cai Fudeu, mano Não tem como levantar você, véi Fica, tô me enganando Segurança, barranho Olha na pedra, ó, lá Olha na pedra, ó Olha na pedra, ó Só tem mais dois, baraco Levanta a gente não, vai Peraí, pra pé Morreu todo mundo? Os caras ficam na frentezãozão, pô Tô com pouca vida, mano Os caras travam eu muito, tá, velho Matei um Vem cá, vem cá, vem pra perto de mim Vem pra perto de mim, vou te levantar Cuidado, cara, se falta um Calma, calma, fica quietinho, não se mexe Menta o quanto, baraco? Onze Tem vocês dois mais um Caraca Oh, short Eles devem estar deitados, cara Mano, vai pra safe, vai pra safe, bora Eu tô nessa árvore aí, você pira, véi Tá, baraco, você não pega o capacete ainda? Ou não, véi Agora não tem capacete aqui não Eu vou sem capacete mesmo, véi Aí, homem, tá à frente GG, porra Caralho, fio Essa foi top, viado É o do valor, mano Que isso Que partida, viado Nossa, mano O jogo tá muito gostoso de jogar, véi Na moral Na moral, tá muito bom, véi Tá, ali, eu não sei Tá, ali, eu não sei Tá, ali, eu não sei